Conscientizar a população para a preservação do Rio Paraíba do Sul. Este foi o objetivo do segundo Eco-Dia realizado neste sábado em Paraibuna. Não há idade nem tamanho para ajudar na conservação do meio ambiente. Essa turma de escoteiros retira lixo das margens do córrego Lava Pés em Paraibuna. E cada um tem a lição na ponta da língua. É importante para a população se conscientizar um pouco e ter noção do que está acontecendo aqui. A segunda edição do Eco-Dia atinge todos os públicos. E essa turma aqui chegou animada exercitando o corpo e a mente. Está vindo nossos filhos, nossos netos e a gente preservando. Eles vão preservar também, né? E é bom porque cuida do rio, da floresta. A participação da sociedade é fundamental para preservar os recursos naturais da cidade. Isso leva a organização a planejar mais ações positivas. Surgiu a ideia principalmente de preservar os recursos naturais. Nós percebemos que os rios nossos, as marchas dos rios estavam muito poluídas, com muito material inorgânico. E a comunidade, o Conselho do Meio Ambiente, o próprio Poder Público, se conscientizou de estar mobilizando pelo menos um dia do ano para isso. Expositores mostraram os impactos do lixo na natureza. Até São Francisco teve sua participação. Em Paraibuna, os parceiros transformaram o Eco-Dia em Eco-Ano na rede municipal de ensino. Educação ambiental é isso, você desenvolver essa sensibilização em cada aluno. E é isso que nós estamos fazendo isso hoje. Uma das atividades do Eco-Dia acontece com a ajuda dos barcos. O objetivo é manter as margens do rio limpa. No ano passado, foram recolhidas 20 toneladas de lixo. Com a conscientização, a expectativa é que neste ano esse número diminua. Esperar a gente não espera, né? Porque quer que o povo seja conscientizado de não jogar, né? Mas, querendo ou não, a gente acha. Não adianta. Você vai olhando, acha que não tem. Enquanto você vê, vai procurando, vai achando um monte. Não adianta. Para quem mora às margens do rio e retira dessas águas o alimento, manter ele limpo é sinônimo de sobrevivência. Péssimo aqui. Péssimo aqui no meu espaço, procuro cuidar. E cuidar também o espaço dos outros também, né? Porque muitos não ligam, né? Não jogam aqui onde eu não quero, mas jogam do lado de lá, jogam do lado de cá. É isso aí, todo mundo tem que cuidar. Hora de saber o que diz a previsão do tempo para amanhã em toda a região. O domingo será de sol e poucas nuvens no período da manhã. Na parte da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva. Mínimas de 7 graus em Campos do Jordão, 12 em Cunha, 15 em Lorena e 16 graus em Taubaté. As máximas atingem 28 graus em Jacareí, 30 em São Luís do Paraitinga e Caraguatatuba e 37 graus em Cachoeira Paulista. Mais de 7 quilos de maconha foram apreendidos esta tarde em Caçapava. O entorpecente estava enterrado no quintal de uma casa na Vila Paraíso. De acordo com a Polícia Militar, um menor estava no local no momento do flagrante. A PM também localizou 356 pedras de crack, uma balança de precisão, um celular e 25 reais em dinheiro. O menor, que é foragido da Fundação Casa, será encaminhado para a Delegacia da Infância e Juventude de São José dos Campos. Ainda em Caçapava, mas na noite de ontem, uma denúncia anônima levou a PM até a Vila Antônio Augusto. Na casa de Daniel Mamedi, de 32 anos, foram encontrados 240 gramas de maconha, cocaína em pasta e em pó, pedras de crack, duas balanças de precisão, cinco celulares e 18 mil e 900 reais em espécie, em dinheiro. Daniel foi preso e vai responder por tráfico de drogas. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no final da tarde de ontem em Ubatuba um caminhão que trafegava na rodovia Rio Santos, na altura do quilômetro 52. Ele transportava mais de 2 mil pacotes de água de várias medidas, tudo sem nota fiscal. O caminhão também tinha problemas de documentação. O motorista pagou fiança e foi liberado. Um incêndio atingiu duas lojas de Campos do Jordão por volta das 11 da noite de ontem, na Avenida Januário Miráglia, bairro do Jaguaribe. O corpo de bombeiros contou com o apoio de caminhões-pipa da Sabesp para conter o fogo. Ele só foi controlado por volta das 2 horas da madrugada. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe as causas do acidente. Uma nova cirurgia enche de esperança um josense de 34 anos. Ele perdeu a audição e agora, em um mês, pode voltar a ouvir. A técnica que implanta uma espécie de ouvido biônico foi realizada pela primeira vez na região. Juliano adora uma boa conversa. O som que eu vou usar. À primeira vista, um detalhe pode passar despercebido, mas que na vida dele faz toda a diferença. Há dois anos, o joseense sofreu a perda progressiva da audição e hoje, aos 34 anos, não consegue mais ouvir. A comunicação é feita por meio de leitura labial. Os surdos me ensinaram a libras. Eu achei interessante. E também, quando eu estou com o surdo, eu falo as libras também, para não perder. Eu soube só as libras com as mãos. Na quarta-feira, Juliano deu início a uma nova fase repleta de esperança. Ele passou por uma cirurgia de implante coclear. Na primeira etapa, um componente interno, que consiste em um filamento com vários eletrodos, é inserido no ouvido. Feito isso, o paciente passa a fazer testes com um componente externo, um processador de fala, antena transmissora e cabos capazes de trazer, novamente, a sensação auditiva. O procedimento foi coordenado pelo médico Marcelo Naoki Soki e a fonoaudióloga Bárbara Rosa. O procedimento em si demora em torno de 3, 4 horas. É um procedimento de uma técnica difícil, realmente. A segunda parte, que é você fazer a reabilitação, você está regulando o aparelho. A parte da fonoaudiológica também é muito importante. Depois de 30 dias, a gente faz a ativação dele, faz o primeiro mapa e vai programando o dispositivo para que ele comece a ouvir. Então, não é uma coisa imediata. Mas qual será a primeira experiência, após tanto tempo sem detectar nenhum barulho? Sertanejo, não gosto, mas rock não é a minha praia. A família toda fica preocupada, mas, felizmente, hoje em dia, você buscando ajuda, buscando profissionais de competência, é importante. Expectativa para o grande dia é o que não falta por aqui. Só que na futura conversa entre pai e filho, um assunto sempre vai ser motivo de discordância. O time do coração. Ela está querendo fazer uma troca, eu só deixo você colocar o aparelho, se você permitir que depois você possa ouvir o índio do Corinthians. Mas, daí seria muito cruel. Eu sou São Paulinho desde que estava na barriga da minha mãe. Amanhã é dia de vestibular no Unissal de Lorena. A prova terá início às 9 da manhã no campus da cidade. Os candidatos vão responder a questões sobre comunicação e expressão, ciências, conhecimentos gerais e redação. A duração da prova é de até 4 horas. O candidato deve chegar uma hora antes do fechamento dos portões. O processo seletivo para o curso de teologia será no dia 1º de fevereiro. Outras informações no site unissal.br. Amanhã também tem vestibular da Unesp em São José dos Campos. Os portões serão fechados às 2 da tarde. Os alunos também devem chegar com uma hora de antecedência. E no próximo bloco, o shopping de São José dos Campos antecipa o clima de Natal e já apresenta o Papai Noel. Tem também as informações do esporte, com destaque para a rodada decisiva da Copa Bandivale de Futebol Amador. A gente volta já, hein? Agora 8h48.